Alevo Erei Nã! Nós estraveli... ...feita aqui... ...quê está aqui um homem? Pô, como é um homem? Acho que o Glória do meu nome. Lá, mano, eu não tô falando aí. Eu não lembro de festa com tudo! É o homem, homem! É o homem, homem! É concluir assim! Fá entre com e beijo! Fá entre! Fá entre um homem! Fá entre uma mulher... Fá entre um homem! 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 Obrigado.